Já imprudente, a polícia investiga o autor dos disparos que deixou uma pessoa ferida próximo a um bar na avenida Washington Lewis, uma das mais movimentadas da cidade. A ocorrência atendida pela polícia foi de tiroteio, mas quando chegou ao local constatou que apenas uma das partes envolvidas efetuou os disparos. O homem de 28 anos teria sido atingido no rosto e também no ombro, segundo constatado ainda na avenida. Testemunhas disseram que eles estavam no interior de um bar e ao saírem foi que tudo aconteceu. Uma mulher que passava de carro pela avenida contou aos policiais que viu quando a vítima tentou fugir e dirigindo um carro que estava à frente do dela foi alvo dos tiros. O homem então saiu do veículo e tentou seguir pela calçada, mas caiu ferido, bastante ensanguentado. Esse homem foi socorrido até o hospital regional e o quadro de saúde dele, segundo a unidade, é estável. A polícia apreendeu objetos que podem ser do suspeito dos tiros e encontrou sete cápsulas deflagradas próximas ao local dos fatos. Também identificou que os disparos atingiram outro carro que estava estacionado. As investigações agora seguem duas principais linhas sobre a motivação do crime. Uma que teria sido premeditado ou se os tiros foram consequência de algum desentendimento ali na hora.